Fica aqui no canal Quebra de Rotina, já peço aí o seu like, a sua inscrição e vamos pro vídeo de hoje. Carlinhos Vidente trouxe novas previsões, tá? E revelou aí que estamos vivendo o fim dos tempos. Calma que vocês já vão entender tudo, mas a coisa é séria, então assiste até o final. Pode rodar. Então um pãozinho pra comer, o pai foi mandado embora, a mãe doméstica também não tá trabalhando mais, paga aluguel, quem tem seu cantinho aí em comunidade, fica quieto no seu cantinho, não pensa vender não. Fica quieto no seu cantinho que o pior tá vindo ainda. O pior tá vindo ainda, gente. Então eu tô falando pra vocês brasileiros, o pior tá vindo ainda, infelizmente as pessoas não gostam que falam, o pior tá vindo ainda, o que nós estamos passando é uma transição, uma transição espiritual, uma coisa que é da Bíblia. Tem alguns idiotas que perguntam, eles falam, cansa de ler a Bíblia e não sabe. Aonde tá escrito isso na Bíblia? Bíblia? É só, olha bem direitinho nos tempos, como é que tá escrito na Bíblia? Lá não fala exatamente que seria o Covid, lá não tá escrito Covid, tá? Então você que é ignorante, que acha que é especialista em ler a Bíblia, o que nós estamos passando agora, gente, é uma transição, tá? É uma transição. Eu vou deixar bem claro pra vocês, pra vocês entenderem como é que funciona. Veja bem, o nosso povo, os nossos governantes, é no mundo, tá? Eles só sabem pensar em guerra, dinheiro, ficar rico, roubaram o país, que não é só no Brasil, você pode ver, todos que passaram no governo brasileiro roubaram. E não adianta falar que o santo tá aí, que não tá também não, senão o filho dele tava preso. Pra ele não ser santo, o filho tinha que tá preso, o gatual, tá? Se não existisse nenhum roubo, o santo da agora tinha que tá com o filho preso. Aí era santo. Aí podia falar que tava combatendo a corrupção. Mas não tá combatendo porque o filho tá na rua, tá? O filho fez rachadinha, e rachadinha é roubo. Rachadinha é pilantragem. É esperteza. É 171. Tá entendendo? É picar golpe. É golpista. É pior do que o pessoal que tá preso lá, que andou roubando, assaltando caixa eletrônico, roubando... Esse ainda dá a cara pra bater. E o ladrão, o ladrão de rachadinha, ele rouba pro escondido. É mais perigoso ainda, tá? Então preste... É um câncer. Então preste atenção a senhora, o senhor, aonde a senhora estiver, tá? A senhora preste bem atenção, tá? Infelizmente, o que nós estamos passando hoje é uma transição. Essa doença não vai embora agora. Vou falar pra vocês... ...preciso vacinar. Qualquer vacina que aparecer por aí, que não vacina vendida na... Estão vendendo vacina lá no... Lá no pé da igreja central de São Paulo. Lá está na capital. Estão vendendo vacina. Sete mil, cinco mil, até por dois mil reais você acha vacina. É só você procurar aquele pessoal que vende ouro, tá? Onde tá vendendo vacina? Todo mundo te informa. Mas não toma dessa vacina que você não sabe de onde ela veio. Não toma dessa vacina. Quando alguém te oferecer vacina de comprada, a não ser em farmácia, que você já conhece, já foi liberada, Aí sim, tá? Eu vou tomar a vacina de Cuba. Pode esperar que eu tô falando pra você. Eu vou tomar a vacina de Cuba. Vocês podem ter certeza disso. Eu vou tomar a vacina de Cuba. Se Deus quiser. Mas aconselho vocês a tomar a vacina que já tá rodando por aí. Chegou na sua mão, não deixa a vacina passar por você. Toma ela. É a sua vida que tá em jogo. É a vida do teu pai e da tua família. Toma, toma. Toma, toma vacina. Não deixe de tomar a sua vacina. Eu vou tomar. Apareceu pra mim, eu tô tomando. Claro que eu ainda tenho 58 anos. Eu acho que vai 59 agora em setembro. Eu acredito que pra nós ainda não devia vir agora. Porque ainda tem 4% de pessoas vacinadas no Brasil. O Brasil é uma bola desse tamanho, gigante. Tá? E lá só tem um pedacinho dela vacinada. Não tem como o pessoal se curar mesmo, né? Então, aquele que foi vacinado. Ele torna pegar de novo, acaba morrendo. E assim vai ir. Comeu muito, já tá morrendo. Aquela primeira mulher que foi vacinada. Não sei aonde aí. Diz que ela pegou Covid. Não sei se morreu. Mas parece que pegou Covid também. Não era pra pegar. Porque já tá imunizada. Não era pra pegar. Pronto. Não era pra pegar. Então alguma coisa tem de errado. Ou eu falo demais. Tá? Então, conselho que eu dou pra senhora. O senhor, aonde você estiver. Muito cuidado com a sua saúde. Toma vacina. Se chegar até você. Não tenha medo. Ela não vai te matar. A vacina não vai te matar. A vacina não mata ninguém. A vacina não vai te matar. O problema é que você pode pegar o vírus de novo. Esse é o problema. Mesmo você tendo com a vacina, tem que usar máscara. Usa máscara, usa máscara. Usa máscara. Eu conheço gente. Eu conheço gente que foi vacinado uma vez. Tá atolado. Tá na terra. Tem baraté achando terra. Sete metros de terra nos olhos dele. E se não é terra, tá entrando um cachote enfiado lá dentro. Tô te falando pra vocês. Eu conheço gente. E se não desafia ou não, que o Brasil inteiro tem um monte de gente que já morreu. Tá? Que já morreu. Que já foi vacinado. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Tem um médico em Terezina que morreu semana retrasada ao passado. Um médico em Terezina com 40 anos de idade. Um médico. Médico especialista, linha de frente. Tomou as duas vacinas. As duas vacinas. Não tinha covid, não tinha nada. Pegou a covid. Depois de tomar as duas... Bom meus amigos, opinem aí embaixo nos comentários. Deixa aquele like pro canal continuar crescendo. E até a próxima. Tchau, tchau.